Então vai Oh novinha, eu sei que você quer provar o preto Oh novinha, eu sei que você quer provar o preto E se dá bal, ela vai foder com o Deni e com o Lindão E se dá bal, ela vai foder com o Deni e com o Lindão Ela vai foder com o Deni e com o Lindão Ela vai foder com o Deni e com o Lindão Fim parará, um 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 parar Novinha, eu sei que você quer provar o preto Novinha, eu sei que você quer provar o preto E se dá bal, ela vai fuzir com o Deni e com o Lindão E se dá bal, ela vai fuzir com o Deni e com o Lindão Ela vai fuzir com o Deni e com o Lindão Pra mim você é o mais pica danado